Os rastros do ataque violento ainda estão pelo local. João José dos Santos, de 63 anos, foi baleado na cabeça e nas costas. Construtor, ele era responsável pela obra desta casa, em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, e estava na frente do imóvel quando foi alvo dos tiros. A da Hilton é pedreiro, trabalha numa construção a poucos metros do local do crime e correu para se proteger assim que ouviu o barulho dos tiros. Bom, eu creio que eram umas nove e meia, mais ou menos. No susto, eu sei que eu escutei uns três tiros assim e corri pro fundo da construção ali, que a gente viu um vulto correndo aqui pra baixo, a gente pensou que era até a pessoa armada. Este comerciante também estava em casa no momento do ataque. Eu pensei que estava batendo meu portal, aí eu olhei da janela, que eu estava lá em cima no escritório, aí quando eu olhei, aí vi quando o homem passou rápido, correndo. Essa pessoa que passou correndo e voltou é o dono do terreno? Isso, é o dono. E escapou dos tiros? Isso, que o revólio picotou, né? Segundo o relato de testemunhas, o atirador é baixo, magro e negro e estava aparentemente sozinho. Ele chegou aqui carregando uma bolsa, tinha um envelope nas mãos e estava disfarçado, entregando panfletos. Ele se aproximou da vítima, que estava bem aqui neste ponto, acompanhada de outras duas pessoas. Primeiro, puxou uma conversa, pediu informação a respeito do nome de uma rua. Em seguida, ele sacou a arma e fez vários disparos. Depois, fugiu correndo nessa direção. O caso foi mostrado em primeira mão pelo helicóptero do Brasil Urgente. O construtor morreu na hora. A esposa dele, que estava dentro do carro, viu tudo. É a esposa do rapaz que faleceu. Pelo menos é o que ela falava, mataram meu marido, mataram meu marido, entendeu? José João acertava detalhes da instalação de uma piscina com um prestador de serviços e com o dono do terreno. O proprietário conseguiu escapar ileso dos tiros, mas o prestador foi atingido por um disparo. Ele está internado no Hospital Santa Marcelina. Não corre risco de morrer e já foi ouvido pela polícia. Imagens desta câmera de segurança foram apreendidas pela investigação e não foram divulgadas para não atrapalhar o trabalho dos policiais do setor de homicídios de Mogi das Cruzes. Há cerca de um mês, o construtor foi vítima de um atentado parecido, em frente à porta de casa. José João foi atingido no ombro e nas costas. Ele se fingiu de morto enquanto o atirador fugia e conseguiu sobreviver. De acordo com a polícia, a vítima sofria ameaças de morte e o primeiro crime estava relacionado a um desentendimento sobre a compra e venda de um terreno na região. A investigação acredita que há ligação entre os dois atentados. De repente a gente escutou, o que vem na cabeça é se defender, é correr e se defender.